fala galera o que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de cartola fc galera e esse galera no último vídeo a gente fez nossa escalação mais nessa rodada galera nossa vai ser já vai ser hoje já essa rodada aí ó nossa última nossa última pontuação que ela foi foi 56 pontos 60 e 7 então eu tô fazendo aqui corrido aqui nossa quase que eu não consigo fazer então por aqui pra nossa escalação mas primeiramente eu quero vim aqui no nosso quero ver aqui na nossa liga aqui ó pra ver como é que a gente está negra quase que eu caí uma posição que a nossa liga aqui ó estou eu agora estou aqui enquanto colocado aqui na nossa liga é isso aí ó bora vim aqui ó a gente está aqui em quarto colocado aqui o líder é aqui ó até maranhão ali o alace ele tá ali com um bom ali tá com 243 ele tá em quatro coloca a gente caiu uma posição então bora tentar imitar nessa rodada aí ó aqui tem os melhores da liga aqui os mitos da liga aí estão aí os nossos time e senhora tem que mandar um convite aqui para eu participar de uma liga não tem como eu aceitar porque eu já aceitei todas as liga já tem já atingiu o limite de liga acho que eu posso aceitar então bora ver aqui nossa escalação como é que foi como é que ficou nosso time para vir aqui logo aqui ó deixa eu ver logo aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui tô gravando esse vídeo à expressa porque nossa muito rápido essa rodada aí então bora ver aqui nosso nosso dia hoje a internet tá boa pra gente ver o negócio aqui pronto abriu aqui ó a gente vai jogar aqui no 343 com três ataques pleno eu botei aqui é fernand é como já até me esqueci o nome desse aqui ó lucas prata foi lucas prata ali no time eu bora botar aqui na planilha aqui pra gente ver melhor eu não vou ter que vitor nas água tem que prejuírio meu o felipe santana gabriel ali da equipe do atleta qual foi o que mais no atleta que vai pegar o avião aí é um time que eu acho que o atleta vai imitar então bora ver aqui ó botei aqui o gabriel botei Everton do Flamengo botei Tomás aí do São Paulo botei aqui Vitor Bueno botei Valdívia botei aqui Leandro Damião que na última rodada ele não foi muito bem mas estava com uma cartoleta ali custando baratinho então resolvi investir nele custando nove cartoletas botei aqui também Lucas Prato e botei aqui Fred e de técnico vou deixar aqui Roger Machado então esse é o meu time aí que botei pra jogar nessa rodada bora tomara que eu vá bem né tomara que ele vá bem patrimônio ali eu tenho ali ah não preço do nosso time tá aqui 132 ali ponto 17 ainda sobrou aqui dezenove então é isso aí eu só fiz esse vídeo aqui logo correndo aqui pra gente não ficar sem vídeo aí do cartola nessa semana galera então então finalizava aí por aqui próximo vídeo a gente vê como é que foi nossa rodada aí então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um deixe a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera que os seus amigos e até o próximo vídeo fui